Olá, boa tarde! Começando mais um programa Arte Brasil e aqui tem tudo de arte e artesanato. E a gente tem que estar sempre prontos para aprender. Coração aberto, mente aberta e aí você aprende. Não é uma técnica que você domine? Aproveite! Aproveite para aprender mais e mais. Gente, faz toda a diferença. E hoje nós temos duas técnicas muito legais. Uma delas é o caçute. Vou até aproveitar e dar um beijo aqui na Valkyria Cantanelli. Tudo bom? Graças a Deus! Daqui a pouquinho eu volto aqui com ela, porque o caçute é um artesanato, é um bordado magnífico. E isso tudo que você está vendo aqui, olha, está igualzinho do lado de lá. Aqui nós temos uma toalha, ela colocou brilhinhos do lado de cá. A gente vê que tem brilhinho, está vendo? Mas o avesso é igualzinho. Como você consegue fazer isso? Ah, eu não consigo não. Quem consegue é Valkyria Campanelli, que sempre dá esse toque especial no bordado. É isso mesmo. Mas nós temos também hoje Fátima Lourenço. E olha só, está vendo? Esta vaquinha, ela é um porta-recados. Tem um recadinho aqui, ó. Tem um recadinho aqui. O que está escrito? Arte Brasil? Isso mesmo! Para você não esquecer da gente. Vou deixar aqui. Opa, fica aí quietinha, vaquinha. Porque nós queremos já começar o nosso programa de hoje, Aprendendo. Isso. Olha, tem muitos poemas que falam sobre o aprendizado. E tem um que fala para você aprender em qualquer idade, na prisão, na cozinha, na rua. A gente tem que estar sempre pronto para aprender, não é? Isso, é verdade. Todo tempo, né? E hoje eu quero aprender com você a fazer esse porta-recados. Facinho, rapidinho, com os produtos da Carabalt. Isso é bom. Como facilitam, não? Facilitei. A vida da gente é muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Você, de casa, vai fazer com muita facilidade. Então, prestando atenção na aula, nós vamos saber o que nós vamos precisar para fazer essa vaquinha. A gente vai usar os feltros, papel paraná e os gabaritos da Carabalt, tá? Ok. Então, aqui eu só vou mostrar aqui, ó. Eu usei o gabarito gigante de círculos, tá? Da Carabalt, certo? Vou riscar ele todinho. Essa volta todinha dele aqui, ó. Certo. Certo? Vim aqui e voltei. Entendi. Fiz isso. E vou cortar o meu papel paraná também do mesmo tamanho. Quando eu for cortar na linha, eu corto um pouquinho para dentro do papel paraná, só para a gente poder dar aquele caseado. Ok. Certo? Então, a gente fez isso. Aí, ele vai ficar assim, ó. Aqui, ó, o papel paraná. Tá vendo? Mais firminho. Isso, mais firminho. Tá? Você também pode usar MDF, alguma coisa do tamanho. Cortei duas vezes, né, no feltro e mais a metade do gabarito, ó. Eu peguei o outro feltro meu para fazer uma bolsinha, né, e fiz isso. Só a metade daí, do meu gabarito. Risquei aqui em volta. Que não tem segredo. Que não tem segredo. Aí, essa volta aqui que vai ser a minha bolsa, certo? Aí, a gente reserva isso aqui. O que eu fiz? Eu caseei os dois feltros marrom e juntamente com essa outra parte que é a minha bolsinha. Tá? Fez todo de um caseado. Aqui dentro, ó, está o papel paraná. Pode ver que é pouquinha coisa que eu cortei, ó, a distância. Aí, a gente vai reservar isso aqui para a gente montar depois. Aí, a gente vai cortar agora as nossas, a minha vaquinha, tá? Eu cortei duas vezes a orelha no molde, tá? Que eu vou deixar o molde para vocês. Duas vezes o chifrinho. Duas vezes o casco. A orelha eu cortei quatro vezes e a boquinha duas vezes, certo? O que eu fiz? Eu caseei todinha essa minha cabecinha. Caseei todinha ela, ó. E vou entrar aqui agora para fazer a marcação do meu olhinho. Vou afundar aqui. Você já fez de um lado, agora vai fazer o outro olho. Isso. Aí que eu vou afundar. Dou umas três puxadas de linha, ó. Sempre no mesmo ponto. Puxando. Ó. Vai ficar assim, certo? Passo o acabamento, o arremate aqui atrás. E corto. Cortei. Venho com a minha cola. Silicone. Ou pode ser a cola quente também, né? Deixa eu pôr essa. Agora a gente mexe rapidinho. Aqui, ó. Colar quente é bem... Bem mais rápido. Rapidíssimo mesmo, né? É por causa de descer, né? E a gente vai colocar aqui o olhinho, ó. Ó. O que que eu fiz para o meu focinho, tá? Eu casei... Eu fiz um pré-sponto no meu focinho. Peguei uma linha marrom, de uma cor diferente, e fiz um pré-sponto. Ó. Puxei. Sempre do mesmo tamanhinho. Vou fazendo isso. Pra lá e pra cá, fechando. Pra lá e pra cá, fechando. Fechei ela todinha. Fiz uma aberturinha aqui atrás e coloquei enchimento. Tá? Fiz o mesmo processo do olhinho. Entrei duas, três vezes em cada lado pra fazer a marquinha do meu focinho. Certo? Aí eu vim com a florzinha e vou colocar aqui, ó. Na minha boquinha. E também... Ah, a narina é uma florzinha. Isso. E também é o botãozinho da Kerabaut, tá? Ó. Gente, com a Kerabaut, nunca mais botão foi só pra entrar na casa. Não. Foi pra enfeitar a casa inteira. Olha. Porque, olha, são botões muito lindos. Daqui a pouquinho até vou mostrar alguns. Ó, a gente vai e cola aqui, certo? A orelhinha eu fiz o mesmo processo, tá? Eu fiz um pré-sponto nela, que ela vai ficar desse jeito. Essa você não colocou enchimento? Não, ela não. Eu fiz dupla, tá? Ó, duas vezes. Ó, peguei a cola, passei um pouquinho da cola aqui e dei uma beliscadinha assim. Tá? Ela vai ficar assim. As duas. Venho aqui, ponho uma colinha do lado, uma colinha do outro e já cola. Ela vai ficar assim. Certo? Peguei um pouquinho de lã, enrolei em três dedos pra fazer um charme nela, pra fazer um cabelinho. É, peguei uma lãzinha. Também você pode estar usando um lacinho, né? Venho aqui, corto. E aqui também corto. Passo uma colinha aqui em cima. E coloco meu cabelinho. O chifrinho foi a mesma coisa. Duas vezes, ó. Fiz um pressponto. Bem bonitinho. Com uma linha de uma cor clara pra aparecer, porque eu quero que apareça esse ponto. Tá? Ó, desculpa. Ó, e vou colocar aqui atrás, ó. Pra fazer o meu acabamento. Nesse caso, eu não embuti, tá? Porque como ela vai ali no porta-recado, eu pus ela por fora mesmo. Certo? Aqui, ó, e eu só esqueci de mostrar um detalhe pra vocês. Eu usei esse gabarito de folha pra gente fazer o quê? A boca dela. A gente só vai dar um risco aqui fazer a boca dela. Certo? E olha, você tá observando aí pelas imagens que a Fátima Lourenço usou não só os botões, mas os gabaritos da Wicker About. E são vários produtos que a Wicker About disponibiliza pra você, pra facilitar o seu artesanato. Então, muitos destes produtos da Wicker About, você encontra na vitrine do artesanato. É muito fácil. Quer saber quais gabaritos, né? Tem aqui na vitrine? Dá uma ligadinha. Liga lá no 0800 200 6555. Ou então, acesse o site, a loja virtual, a maior loja virtual de artesanato do Brasil, vitrinedoartesanato.com.br. São vários modelos. Você está vendo aí os gabaritos, alguns dos gabaritos. Mas são muitos modelos. E eles não só fazem aquilo que está proposto no formato dele, nos seus vários tamanhos. Não. Mas, às vezes, com o mesmo gabarito, você consegue fazer coisas totalmente diferentes. Então, vale a pena ter sempre aí os produtos da Wicker About que você encontra na vitrine do artesanato. Mas tem que ligar para saber se tem aí o modelo que você está pensando. Porque aí dá para fazer muita arte. Muita arte. E algumas das peças que os artesãos trazem aqui, a Fátima Lourenço é uma delas, estão aqui. Olha, as peças estão prontas e feitas com os gabaritos da Wicker About. Legal, hein? E olha, no Arte Brasil hoje você está aprendendo a fazer essa vaquinha porta-recados. Mas você vê que tem não só o uso dos gabaritos da Wicker About, mas tem aqui também. Olha, um botãozinho de borboleta. E tem outros formatos de botões em vários tamanhos que são botões da Wicker About. E isso é que é legal. A Wicker About é o detalhe que faz o artesanato. E a Wicker About tem botões maravilhosos. E com uma variedade de modelos, tamanhos, cores. Olha, gente, tudo isso de maneira muito delicada e bonita. E tem desde micro botões até os botões GG. E o detalhe de um botão bonito, claro que vai embelezar, valorizar o seu trabalho manual, que pode ser em patchwork, fuchico, boneca bordado, crochês, tricôs, costuras diversas e qualquer outro tipo de artesanato. E além dos botões, em mais de 10 anos atendendo a pedido de artesãos, a Wicker About desenvolveu vários outros produtos para facilitar a criação e produção dos trabalhos manuais. Tem os gabaritos, que nós já mostramos alguns e tem um aí na sua telinha. Tem o faz laço, tem o faz pompom, agulhas de tricô e crochê, vincador, dobradeira, dedal flexível, teares e muito mais. Procure os produtos na loja mais próxima de você. E se não encontrar o Wicker About pertinho da sua casa, dê a dica para o lojista. Indique aí a loja pelo site www.botões.com.br ou então solicite o produto em uma das lojas virtuais revendedoras. Então, o Wicker About, vou repetir o site www.botões.com.br Você vai se encantar. Para quem faz artesanato, olha, seja na costura, ou mesmo na pintura, no feltro, no papel, né? Gente, tem que ter o Wicker About. É verdade. Então, para finalizar a nossa peça, terminamos a vaquinha. Eu enchi as patinhas delas da mesma forma, fiz o pressponto, só que eu deixei aqui, ó, o detalhe de um dedo sem enchimento, tá? Para a gente poder colar. O que a gente vai fazer agora? Ah, quer dizer, aqui no finalzinho, você não enchi? Não enchi, isso, isso. Só da metade para baixo? Isso, é, só da metade para baixo. Para a hora que a gente colocar, prender, né? Então, ela vai ficar aqui, ó. Eu vou colar minha cabecinha aqui com cola quente. A cola, vou colocar aqui e vou entrar aqui de baixo, fazendo essa posição. A outra também, certo? Vai fazer isso, ó, tá? Usei o gabarito de flor para fazer duas flores, tá? O médio ali, nessa parte aqui, tá? E o menorzinho aqui, que é onde eu vou colocar as minhas florzinhas aqui, ó. Vou colocar uma de cada lado. Usei um pedacinho de fita para a gente fazer como se fosse o caule da nossa flor. Ele vai vir aqui. E a outra aqui. Deixa eu ver, ele faz isso. E a gente corta o excesso. Peguei um pedacinho de aviamento, pode ser o que você tiver em casa, né? Uma fita, alguma coisa, e coloquei aqui, ó. Sem fechar o bolso? Sem fechar o bolso, tá? Só na parte de cima aqui. Vamos fazer esse acabamento, ó. Certo? Vamos fazer assim. Corta aqui e corta aqui. Detalhe. Você viu que ali no meu, ele tem um porta-caneta, né? Ah, verdade. Ó, faço uma fitinha dessa e vou colocar no pezinho dela. Uma parte pra cá. Outra parte pra cá. Ela que segura a caneta. Ela que você vai segurar a caneta pra gente. Que também pode fazer alguma coisa de cozinha. Você pode pôr uma colherzinha de pau. Aqui também dá. Ó, ele vai ficar desse jeito. Pra finalizar, eu fiz uma fita, né? Pra colocar aqui, pra fazer um detalhe aqui, bonitinho, no pescoço dela, pra ficar com acabamento melhor. Fica assim. E aqui, ó, eu usei o gabarito de folha. Eu fiz duas vezes aqui e cortei. Tá? Ele vai ficar assim. Ó. Cortei ele maior, tá? Um gabarito maior ali, ó. E vou alinhar essa parte aqui. Eu vou alinhar toda essa parte e vou puxar. Puxando, ele vai ficar dessa forma. Ai, que lindo. Aí faz como se fosse uma folhinha. A gente põe um detalhe aqui e outro detalhe aqui, como se fosse uma pequena folhinha. Não. Aí nesse eu fiz de tecido, tá? Ó. Então eu usei esse gabarito de folha. Como é versátil esses gabaritos? Então, nessa peça eu acabei usando três gabaritos, né? O de flor, o de folha e o gigante. Pra gente fazer essa peça. Aí a gente põe uma caneta aqui, ó. Pra fazer esse acabamento. Certo? Olha, eu curti demais. E eu tenho certeza que ficou um porta-recados diferente. E que você, com a sua criatividade, usando aí essas ferramentas que o Ikerabaut disponibiliza, o artesanato vai ficar bom demais. Vai ficar bonito demais, né? Eu quero agradecer, Fátima, pela tua presença. Parabéns aí pelos seus trabalhos. Aquela vaquinha ali tá muito charmosa. Você viu aquela guirlanda? Foi toda feita com os gabaritos da Ikerabaut. As florzinhas. Todas as florzinhas desta guirlanda, olha, foram feitas aí com os gabaritos da Ikerabaut. Gostei demais. Bom, mas se nós fizermos aqui com a Fátima Lourenço, nós temos o caçute, né? Nós temos aí o caçute pra ser feito e é um show. Já agradeci a Fátima. Você quer ganhar beijo de novo, né? Beijo sempre é bom, né? Então, bom, né? Beijo e abraço. É bom demais. Sempre bom demais, né, Rita? Então, Rita, o caçute é uma técnica de bordado indiana. Pra quem não conhece, quem nunca ouviu falar, né? Ela é uma técnica simples que utiliza somente alinhavo. O alinhavo pode ser na diagonal, pode ser na vertical, ou pode ser na horizontal. Dependendo de como for esse alinhavo, ele tem um nome na Índia. Nós aqui vamos simplificar as coisas, né? Na Índia, se trabalha com o tecido, um tecido quadriculado, porque ele requer a contagem de pontos. E tudo que requer uma contagem de pontos, a gente faz um gráfico e esse gráfico é feito no papel quadriculado. Eu gosto sempre de aumentar os gráficos, porque nós aqui no Brasil não temos muita paciência pra ir de quadradinho em quadradinho. Então, eu já vou de dois em dois. Eu já vou de dois em dois quadradinhos, já faço um gráfico maior. Mas nada impede que você mude esse gráfico pra um tamanho menor. É só você seguir com os alinhavos, de dois em dois, ou de um em um. De um em um pontinho, de um em um quadradinho, né? E eu facilitei bastante, Rita, pra pessoa não ter que ficar contando. Eu faço o quê? Eu utilizo uma caneta que apaga com o ferro. E esse gráfico, eu passo para o tecido. Esse é um... Por quê, né? Quem tá iniciando, que não tem muito costume, vai aproveitar melhor se fizer dessa forma. Passar o que tá aqui com a canetinha, sem segredo, né? O que tá aqui, você vai passar pra cá, acompanhando, olha, o número de quadradinhos, ó. Se aqui eu tenho quatro quadradinhos, né? Como tá aqui no gráfico, deixa eu só pôr aqui, ó. Aqui no gráfico eu tenho quatro quadradinhos, ó. Então, aqui são quatro quadradinhos que eu passo a caneta. E eu vou copiar o que está no gráfico. Usando os quadradinhos do etamine como guia, tá? Essa caneta apaga com o ferro. Se de repente você fizer um errinho, na hora, e a gente faz muito, normalmente quando começa, você vai transferir o gráfico, você pode usar qualquer material que você tiver de metal, eu vou usar a própria agulha. Eu aqueço a ponta, rapidamente, não precisa ser muito, e coloco em cima, ó lá. Subiu. Já apagou. Apagou o risco, tá? Nossa, muito legal. Quer dizer, até pra corrigir fica fácil. Até pra corrigir com a própria agulha, você pode corrigir, né? Então, assim, não tem segredo, Rita, aqui não tem. E se não tem segredo, ela vai contar. Porque se não tem segredo, não tem como você não aprender com Valkyria Campanelli. E esse desenho aqui é o que ela vai ensinar hoje. Mas tem outros desenhos que Valkyria Campanelli ensina no bordado caçute e que são muito bonitos, lindíssimos. Lembrando que avesso e direito ficam iguais. É você que dá o toque na cor e na sua forma de bordar. Por isso, a vitrine do artesanato traz pra você o caçute em aula e em apostila. Isso mesmo, a própria Valkyria Campanelli ensina você, com esse kit bordado caçute, a bordar peças lindíssimas. São seis peças, né, na apostila, além das ensinadas também no DVD. Então, você vai receber o material, inclusive, para fazer algumas peças do DVD. Olha só. Além do curso e da apostila, ainda vem aqui os panos. São panos de excelentíssima qualidade, já com... Aqui, olha, eu vou até mostrar assim pra você ver, ó. Tem o etamine, que é onde você vai fazer a contagem pra fazer o caçute. Tem a agulha, tem a canetinha que você vai, com o calor, apagar, caso você risque errado. E ainda vem as linhas pra você fazer o bordado. Então, tem a caneta mágica e tem as linhas perlé em diversas cores. E você, com certeza, vai criar muitas outras peças, porque você viu que você pode fazer o desenho. Seguindo as regras do caçute, você faz no papel quadriculado e você vai bordar outros desenhos ainda, além desses que Valkyria Campanelli trouxe. Aqui estão os bordados, acho que é interessante você ver, enquanto você vai ligando. Ligue, ligue, ligue agora no 0800-265-555 ou então vitrinedoartesanato.com.br A maior loja virtual de artesanato do Brasil. Então 0800-265-555 ou vitrinedoartesanato.com.br E se você quiser ver de perto o caçute, os meninos aqui, os nossos câmeras, vão mostrar pra você. Dá uma olhada que lindo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto